e o pessoal enquanto está baixando aqui o SDK do Windows Phone na verdade aquele SDK ali ele somente vai ser útil né se você tem um Windows Phone você quer fazer um teste nele eu nem sequer tenho esse Windows Phone né não tenho um aparelho eu tenho aqui um Android e tem um iPhone certo eu vou tentar trabalhar nessas duas plataformas mas pessoal a princípio é tudo a mesma coisa o que tu fizer aqui tu baixa o SDK testa gera o projeto e copia para ele e ele vai funcionar na verdade pessoal se você mesmo que você não tenha um SDK instalado por exemplo poderia vir aqui ó tranquilamente criar um projeto aqui ó só para você ter uma noção eu vou criar um projeto aqui um projeto Windows Phone certo beleza vamos criar um projeto Windows Phone aqui aqui ó aqui ó tu vem aqui o Windows Phone application ok aqui escolha aqui o aparelho que tu quer certo aqui ó beleza ok 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 vai usar o que vai usar o que não vai usar e gera aqui tá aqui então olha só com o o simbolo Zinho aqui do Windows Phone application e agora pessoal se você o tudo que tu fosse criar a partir de agora esse projeto aqui é para um Windows Phone certo então se você tem um Windows Phone aí aí tu pode usar SDK vir aqui e e gerar então o Windows Phone application tá certo passando aqui os dados vai ser da da mesma forma com o que eu fiz ali para o ios e que eu fiz para o Android tá mesma coisa que eu vejo que ele vai pedir aqui é bom deixa primeiro fazer uns testezinhos aqui é só de botar aqui ó por exemplo aqui ó botamos aqui um botão aqui então aqui aqui seria então um projeto então vídeo aulas neri de Windows Phone certo certo vamos dar aqui um botãozinho aqui é só Windows Phone ok e aqui então esse cara aqui então ok aqui só para dar uma mensagenzinha certo e vamos fazer com que esse aqui então vamos fazer com o Windows Phone só para dizer que é dele né olha só então vamos vamos testar ele aqui ó pegar marcando esse cara aqui e olha aqui pessoal olha só que legal pronto estou aqui usando estou aqui executando em um Windows Phone aqui ó pode ver que tem aqui o simbolozinho do Windows aqui e aqui simbolo então tudo que tu fizer aqui pessoal vai funcionar aqui menos a parte de mapas aí tu tem que parte de mapeamento porque porque ele usa questão do GPS né aí você faz o teste no aparelho real pelo menos eu não cheguei a testar isso no Windows Phone eu sei que testei isso lá no Android por exemplo tive que só no aparelho real certo que de mais para frente vão estar vendo isso mas por exemplo aqui pessoal tudo que tu botar aqui ó tá isso aí você pode buscar digitar e aí vamos testar ele aqui ó estou em um Windows Phone vai clicar aqui ó Windows Phone ou seja pessoal está perfeito tudo o que tu fizer aqui dentro ele vai funcionar certo? Ah vamos botar aqui um botão aqui, que vai ler uma informação aqui, certo? Um nome aqui que a pessoa vai digitar, certo? E vamos mostrar ele aqui dentro de um outro campo aqui também, certo? Vamos diminuir ele um pouquinho aqui. Normal, pessoal. Normal. Esse aqui vai ser o meu label, né? Esse label aqui, eu quero que receba esse nome aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer com que o nosso static label receba, então, o edt nome. Certo, pessoal? Tudo isso aqui é a mesma coisa. Ah, não importa. Ah, vou botar aqui. Neri Neitsk. Vamos dar um ok aqui. Ok. Botou aqui. Então, ele só cortou aqui um pouquinho porque ele ficou meio pequeno aqui. Esse label aqui, temos que aumentar ele. certo? Olha só. Pronto. Pessoal, isso aqui é o que? Isso aqui, pessoal, é o Windows Phone. Certo? Estou simulando aqui dentro do meu Windows Phone. Olha só, que legal. Tá certo? Então, eu ainda não tenho esse aparelho. Eu vou ter que comprar um para poder fazer testes aí mais pra frente. Não sei se eu vou conseguir fazer neste curso aqui. O trabalho maior vai ser com com Android e com iOS. Mas, de repente, se eu conseguir comprar um aparelho logo, eu já faço vários exemplos aqui com vocês. para o Windows Phone. Na verdade, pessoal, na verdade, na verdade, não tenho o que fazer porque se tu cria um projeto aqui, certo? Criou... Ah, esse cara aqui. Criamos aqui para o Windows Phone. Veja, o projeto aqui está rodando. Certo? Ah, eu vou criar aqui agora, eu vou transferir esse projeto aqui para o Android. Certo? Aí tu gera aqui e vai gerar esse mesmo projeto aqui. Você vai estar gerando ele para o Android. Certo? Veja que a gente fez ele aqui principalmente para o Windows Phone. Eu vou gerar ele aqui como sendo para o Android. Pronto. Ele vai gerar aqui para o Android. Vai devorar um pouquinho aqui. Está ali. Já venho aqui. Agora posso estar fazendo isso aqui para gerar o application. Certo? Se não quero gerar, não preciso gerar o application. Aí eu já tenho ele aqui. Certo? Então, ou seja, pessoal, isso aqui já está pronto. Agora isso aqui, certo? Eu já posso estar testando em um Android. Veja que agora, agora aqui, eu já estou em um Android. Isso aqui já seria um Android. Certo? Aqui, ó. Isso aqui já é Android. Certo? Ah, daí vamos fazer a mesma coisa para o iOS. Aí vamos gerar aqui para o iOS. Tá? Boto os nomes aqui. Eu quero que ele... Para qual o iOS? Eu quero que ele gere esse cara aqui. Certo? Pronto. Ele já gerou aqui, mas eu não vou. Eu vou só fechar ele aqui. Certo? Não quero criar para poder depois passar ele para o... Para passar ele para o outro. Não, não precisa fazer isso. Então, está aqui ele para iOS aqui. Então, se eu for testar ele aqui. Certo? Ok. Eu já estou aqui em um iPhone. Virgulando. Agora estou dentro de um iPhone. Só para mostrar para vocês que isso aqui é híbrido. Certo? Ou seja, ele vai funcionar tanto com um quanto com o outro. Isso aqui já é o Windows Phone. Certo? Por isso que é fantástica essa ferramenta. Certo? Você colocou ele ali para o Windows Phone. E ele já está rodando aqui para todos eles. Só vai precisar precisar do SDK no momento de compilar ele. Para depois você passar ele para o teu celular, propriamente dito. Enquanto isso, você não precisa dele. Pode criar projetos aqui para o Windows Phone normalmente. Somente realmente na hora de você gerar então o aplicativo que depois você vai jogar lá no Windows Store. Na loja do Windows. Vai jogar para o celular. Aí é que você precisa dele para ele compilar realmente para o Windows Phone. Assim a gente está simulando aqui tranquilamente. Está certo, pessoal? Um grande abraço. Até mais e tchau. Tchau.